. . . . . . . . Ele pega a gente super tono assim, ó Hoje eu como de novo Cabelo da tia, que bonito Quem tá aqui? Eidão Eu quero uma tomada Tomada? Eidão Tá suando Tira um pouco a coberta, tia, azeite Coberta Nossa, tá com duas ainda Tá cheio Eu tenho que levar quatro bolos Quatro Então, eu tô vendo Se dá pra ver A gente acha que vai vir com o carro dela Tia Sônia, a gente vai vir com o carro dela Não, que ela não tá podendo dirigir Vai vir só com o do Márcio Então, Márcio Ai... Não, não Não, não Não, não Não, não